Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda faz-se renovar. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda faz-se renovar. Bendize a minha alma ao Senhor, ó meu Deus e meu Senhor, como sois grande. De majestade e esplendor vos revestis, e de luz vos envolveis como num manto. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda faz-se renovar. Quão numerosas, ó Senhor, são vossas obras, e que sabedoria em todas elas. Encheu-se a terra com as vossas criaturas. Bendize, ó minha alma ao Senhor, enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda faz-se renovar. Todos eles, ó Senhor, de vós esperam, que a seu tempo vós lhes deis o alimento. Vós lhes deis o que comer, e eles recolhem. Vós abris a vossa mão, e eles se fartam. Vós abris a vossa mão, e da terra toda faz-se renovar. Se tirais o seu respiro, eles perecem, e voltam para o pódio onde vieram. Enviais o vosso Espírito, e renascem, e da terra toda faz-se renovar. Enviais o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda faz-se renovar.